Polónia, Alemanha e Ucrânia assistiram aos maiores aumentos no número de infecções por Covid-19 na Europa. A Polónia deu início a um quarto confinamento que se vai prolongar pelo menos até ao dia 9 de abril. As autoridades sanitárias do país garantem que a variante britânica acelerou as infecções. O aumento das infecções é causado principalmente pelo desenvolvimento da mutação britânica. Pode dizer-se que esta mutação desbloca as outras variantes do vírus. Na Polónia estima-se que a presença deste vírus se situa entre os 60 e os 80%. É extremamente contagioso. Infelizmente é mais virulento. França levantou confinamentos em 16 regiões. Marseille aficou de fora das restrições e aproximadamente 6.500 pessoas decidiram reunir-se no centro da cidade para celebrar o Carnaval, num evento não autorizado e considerado irresponsável pela polícia. O país conta mais de 4 milhões e 200 mil infecções desde o início da pandemia. Em Espanha, a polícia efetua controlos diariamente neste fim de semana em Barcelona. Cerca de mil pessoas foram expulsas do bairro El Born, um ponto de encontro principalmente para os mais jovens, que se reúnem para beber sem respeito pelas medidas de segurança em vigor. Itália recebeu mais de 300 mil doses da vacina da Moderna, o maior lote a chegar até agora. Metade do país está confinado e outra metade assiste a bloqueios parciais. A Cerdanha foi a última região a entrar em zona laranja e a partir desta segunda-feira, a livre circulação passa a sofrer restrições. Finalmente, o Reino Unido, que continua o processo de vacinação a toda a velocidade. O país estabeleceu um novo recorde ao administrar mais de 870 mil doses, num só dia.